Nesta sexta-feira, 13 de setembro de 2019, nós estamos na cidade de São Sebastião do Alto, região serrana do estado do Rio de Janeiro. E aqui nós estamos tendo a oportunidade de participar da Flissalto, festa literária de São Sebastião do Alto. Muito bem organizada, muito animada, realmente a cidade está em festa. E desta feita, o homenageado é Olavo Bilac, este nosso poeta maior. Toda a rede municipal de ensino envolvida, tanto a estadual quanto a municipal, as escolas fazem presentes em tendas, cada um abordando uma obra deste nosso renomado poeta. Realmente uma festa muito bonita. E uma alegria muito grande é saber que a cidade de Santa Maria Madalena, através da festa literária da FLIM, que anualmente, já por dez anos é realizada em Santa Maria Madalena, serviu e serve de inspiração para diversos municípios da nossa região. Pois, são diversos municípios que após esta iniciativa em Santa Maria Madalena, que passaram, que passaram a promover esse tipo de iniciativa cultural. Tanto assim, que nós tivemos recentemente a festa literária de Macuco, tivemos agora recentemente a de Conceição de Macabu, vamos ter amanhã em Carapibus, hoje estamos tendo aqui em São Sebastião do Alto e sábado que vem teremos em Trajano de Moraes. Então, isso é uma prova de que a FLIM, em Santa Maria Madalena, que neste ano de 2019 chegou à sua décima edição, homenageando a escritora Nélida Pion, é uma referência, tornou-se referência e também inspiração para que os municípios da região também se enveredassem por esse mundo de promoção desta festa cultural muito importante para a cultura regional, cultura brasileira. E aqui temos essa grandiosa festa em São Sebastião do Alto. Isso aqui, gente, é apenas um flagrante da festa, porque são diversas partes da praça com tendas, abordando temas, as escolas representadas, algo realmente muito, muito, muito bacana. Nesta sexta-feira, 13 de setembro de 2019, São Sebastião do Alto respira cultura com a sua festa literária literária de São Sebastião do Alto, que homenageia neste ano de 2019, nesta sua primeira festa literária, o autor Olavo Bilac. Parabéns ao prefeito Tavinho Rodrigues por esse grandioso evento. Parabéns à Secretaria de Educação, através da professora Vânia, por esta festa literária. Parabéns às demais secretarias municipais envolvidas. Parabéns à população de São Sebastião do Alto, por essa importante realização, por essa importante conquista. Com a imagem de Nestor Lopes, temos aqui este bonito flagrante da festa literária de São Sebastião do Alto, 2019.